Tô com medo de seguir em frente, tem estradas que estão fechadas O recadinho que tá ali, ó, perigo, não se aproxime dos animais silvestres Porque corre o risco até do carro virar, entendeu? Ali é um lobo Ah, mano, é que de tanta coisa que me aconteceu aqui Meu alvo tá doendo muito, velho, muito Caiu no penhasco Eu me assustei, velho Ele é muito grande Quando eu acho que vai melhorar, na verdade piora Salve, salve, galera Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Meu alvo é o Lucas Castilho, seja muito bem-vindo ao Lucan e o Aceite Galera, é o seguinte, ó Vocês podem ver que eu estou com umas sacolinhas aqui Estou saindo do Walmart Aonde é que eu estou? Em Las Vegas Indo para onde? Para o Grand Canyon, cara Eu postei um vídeo em setembro Que eu realizei o sonho Que eu tinha um sonho gigantesco Que era conhecer o Grand Canyon Só que eu conheci o lado oeste Que é o lado menorzinho dele É o lado mais simples E agora eu vou conhecer o lado sul Que é o lado mais top que tem É o lado que tem muita coisa massa lá Você pode até acampar lá Tipo assim, você pode fazer trilha lá Tem muito mais coisa nesse Grand Canyon que eu vou agora Só que ele fica mais distante Eu estou saindo daqui Eu estava lá em Los Angeles Tem vídeo de tudo Tem vídeo de tudo no canal Inclusive a galera que me segue no Instagram Viu que eu estou aqui no Walmart Viu os Bear Nights que eu comprei Viu um pouquinho da estrada Do caminho que eu estou trilhando Nessa road trip Que eu estou fazendo aqui Para quem não sabe É o meu aniversário Não sei dia 29 de fevereiro Não existe essa data Então o que eu tenho que fazer? Comemorar no dia 28 de fevereiro E no dia 1º de março Pelo menos é o que eu acho Agora fala para mim Quem nasceu no dia 28 de fevereiro Na sua concepção Deveria comemorar o aniversário No dia 28 Dentro do mês de fevereiro Ou no dia 1º de março Acredite em mim Talvez a sua cabeça possa parecer simples Mas isso gera uma treta E está meio a meio É sempre assim Os anos que não tem dia 29 Que é a grande maioria Eu recebo ligação de amigos e familiares No dia 28 E no dia 1º Porque cada um tem a sua crença Sua teoria Sobre qual dia deveria me parabenizar Me segue nas minhas redes sociais Para você não perder nada Vai ter um conteúdo completasso Sobre os Estados Unidos Se você é novo por aqui também Ainda não está inscrito no canal Eu mostro um pouquinho da minha vida Morando nos Estados Unidos Dou diversas dicas Para quem quer estudar Turistar Seja o que for Que você quiser conhecer Dos Estados Unidos Eu vou te mostrar nesse canal Muitas dicas massa Beleza? E não esquece de ativar o sininho Por favor Que aí toda vez que eu posto Uma vez novo O YouTube visa você disso O Instagram está aqui do lado Arroba Lucas Ponto Castilho Facebook Tik Tok E Twitter Você encontra como Lucão usa Lá eu mostro muito mais O meu dia a dia Da minha rotina Morando aqui nos Estados Unidos Agora chega de papo Vamos nessa Vou mostrar para vocês Obviamente o Grand Canyon Mas vocês vão conseguir Ver um pouquinho do trajeto E eu vou passar no meio do deserto Cara É lindo demais Vem comigo Aí galera Dá um liga Fiz um pequeno desvio Ali está a rodovia Tem uma curvinha aqui Que tem até esse aqui Dá para fazer Tem uma leve trilhazinha ali Mas tem já uma placa Dizendo que é Recomendado Carro 4x4 Mano Eu estou com um priuzinho Então nem a pau Eu não tive nem coragem De ser até onde o cara está ali Onde o cara está com uma 4x4 Então eu estou com receio De não conseguir subir Isso aqui depois Imagina Ficar preso aqui Deus me livre Ó Isso aqui é No meio do deserto Tem montanhas E montanhas Lá para frente Que lugar lindo Fala sério Vamos ali na pontinha Falei para vocês Que eu ia trazer Ó O cara está voltando já Que eu traria vocês Para Para conhecer o trajeto Comigo né Que massa Nossa Está frio Assim Está ventando Gelado Também conhecido como frio Olha isso Cara Deixei meu carro ali No meio do caminho mesmo Será que dá para o carro Passar ali? Acho que dá Espero que dê Não tem muito carro Vindo para cá Só parei aqui Para dar uma Uma averiguada Na paisagem Por sinal É muito lindo Olha isso Perder de vista Perder de vista Galera Seguinte Continuamos aqui Ainda deve ter Umas três horas De caminhada Duas horas e meia Mais ou menos Acho que eu fiz a metade Do caminho E boa parte da estrada É basicamente isso aqui Você desce Sobe Faz curva Para caramba Está no meio do nada Montanhazinhas Assim O bom é que a gente Bota o carro No modo automático Tem que ficar Com a mãozinha aqui Mas Pelo menos ele freia Sozinho A gente tem que ficar De olho Obviamente Mas ele freia sozinho Acelera Está vendo que ele está Tomando um distanciamento Daquele carro ali Não estou nem com Meu pé está descansando Aqui Não sei se vai dar para ver Meu pé está descansando Aí é um pouco mais fácil De viajar Assim Vamos dizer Olha lá Uma montanha Para tudo que é lado Aqui parece que a gente Vai passar meio que dentro De uma cidadezinha Do Arizona E vamos seguir Olha ele freando Olha aí galera 58 milhas do Grand Canyon Quase lá também Aqui já está com uma parte Mais com neve Está vendo Mais neve aqui E eu acredito que o Grand Canyon Vai estar também cheio de neve Certeza Se aqui está assim Quanto mais a gente está entrando Mais neve a gente está vendo As montanhas com neve Olha lá Cobertas de neve Lá mais para a ponta Para o meio Na verdade a gente está quase chegando Já né 50 milha Não tem nada E tem que tomar cuidado Nos cantinhos aqui Você vê que tem uns cantinhos Que parece uma poça d'água Aquilo ali Olha Isso aqui Isso aqui parece uma poça d'água Mas isso aqui é gelo Isso aqui é gelo Se você passar com o carro ali Filhão Você vira essa coisa todinha Se você estiver rápido Entendeu Por isso você tem que ficar atento Isso aí tudo que você está vendo É tipo Chama black ice É gelo congelado No chão Ele vai derretendo E aí ele Acaba Enfim acontecendo isso Eu pensei sinceramente Se eu viria ou não Porque está com Está com um estado de alerta De que vai ter tempestade Mas eu pelo menos Quando eu morava no Brasil Eu achava que tempestade Era um negócio que ia destruir tudo E tal Óbvio que a tempestade Pode gerar isso Mas a tempestade É uma É uma coisa muito forte Se for snowstorm Por exemplo Que é tempestade de neve Vai nevar muito Entendeu Então fica muito mais perigoso E etc e tal E aí eu vi que estava Com esse estado de alerta aqui Tinha dois warnings Dois avisos No site do Grand Canyon Aí eu pensei Eu falei Putz mano Mas e agora Vou ou não vou Ah quer saber Eu vou Se tiver tipo assim Se não tiver como dirigir Na rua Eu estou tentando levar Uma vibe bem de boa Sabe Tipo assim Estou tentando não me estressar Pô É meu aniversário Estou comemorando De uma forma diferente Eu nunca fiz antes Então eu falei assim Se tiver Sei lá Começar a nevar Se tiver no caminho Chover Cair o mundo Eu paro no primeiro hotel Que eu ver E fico lá Até poder sair Sem crise Tá ligado Eu acho que vai dar certo Eu acho que vai dar certo Vamos ver O que que vai acontecer Agora são 5 e 54 O Arizona Tem uma hora De fuso horário Com Los Angeles Los Angeles Tem três horas De fuso horário De Boston Boston Tem Não É duas horas Eu sei que eu estou em Três fuso horário Tipo diferente do Brasil Do Brasil para Boston Eu acho que é duas horas De diferença De Boston para Los Angeles São três horas de diferença É isso mesmo E de Los Angeles E Las Vegas Para o Arizona Que é onde fica o Grand Canyon É uma hora de diferença Então cara Eu estou tipo assim Ai meu Deus Num fuso horário Nossa Eu estou no jet lag Sempre sonhei em falar isso É muito legal E aí vamos ver Vamos ver o que que vai dar Seguimos aqui no caminho Olha aí galera Chegamos aqui no Grand Canyon Está ali o preço Para vocês verem 35 dólares Veículo privado Sete dias Cara Vale por sete dias Amazing Amazing É tipo um pedagiozinho Olha que legal Ó Já está frisando o vidro Está vendo? Frisando É tipo congelando o vidro Doido 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 Preciso pegar meu ID agora Gente Vamos rir para não chorar Eu falei com a mulher ali Na entradinha Peguei aqui Paguei Peguei meu mapinha Tudo certinho Só que ela falou que Porque eu perguntei Se tinha alguma coisa Que é tipo Para fazer acampar Alguma coisa assim Sabe? Que eu tinha visto Algumas coisas assim Na internet Olha lá Olha lá Campgrounds ali Just go ahead Vamos só seguir em frente E aí ela falou que Ela não tem certeza Se vai dar para fazer isso Por conta da tempestade De neve Que é perigoso E tal E ela não sabe Se eles vão liberar Ela falou Entra lá E vê Pergunta lá Para Tipo assim O outro setor Enfim Esse mapinha Ela me deu um mapinha Que depois eu mostro Para vocês com calma Esse negócio aqui É válido por sete dias Cara Eu paguei 35 dólares E eu posso vir aqui Para o parque Durante sete dias Eu achei muito legal Isso aí Porque como o parque É muito grande Você com certeza Precisa de mais de um dia Para visitar Para fazer tudo Então Se você está vindo para cá Vai pegar um hotel Aqui nas regiões Alguma coisa assim Você consegue Usufruir do mesmo Passe Vamos dizer assim Olha como é que está aqui E cara Eu não queria ter que Reservar um hotel Sabe? Não queria Até porque eu não sei Nem quanto que vai ser Aqui eu acho que é um pouco Mais caro Do que lá em Las Vegas Em si Porque Las Vegas tem muito Então Com certeza está Numa baixa temporada Acaba que eles Tem muitos quartos livres Aqui tem menos Aqui são menos Vamos ver o que a gente resolve Gente No meio dessa loucura toda Olha Que coisa mais linda Que eu consigo Que eu me deparo Está nevando já Cara Uma pena Eu não consegui Eu não ter chego Um pouquinho mais cedo Tinha que ter chegado Um pouquinho mais cedo Para eu conseguir Já estar lá Nos mirantezinhos Vendo Observando Sabe? Estou até no lugar errado Aqui Estou perdido Estou ficando Meio que Amedrontado Sabe o que é Esse barulho? É o Sensor dele Que foi obstruído Olha os sensores do carro Por conta da neve Que está caindo Destruiu todos os sensores do carro Seguinte Já estou achando Que eu ramelei na missão Porque eu estou totalmente perdido E sabe quando você vai ficando desesperado? Primeiro que eu estava quase vigiando a calça Eu tinha que parar tudo E ir no banheiro Eu não sei onde eu estou Eu não sei onde é o camping Esse negócio é gigantesco E tem que ser feito com calma E está escurecendo Estou ficando desesperado Com medo da neve aumentar E eu ainda estou perdido aqui no parque É assim, gente É isso aqui que vocês encontram Eu vou fazer o seguinte Vou dar uma pausa E eu volto depois Para tentar Ah, tem um mapinha ali Volto depois para Tentar Explicar O que que deu O que que eu arrumei Gente, eu acho que é aqui Que compra O passe O problema é o seguinte Para acampar Está dizendo aqui Se você não tiver Se você tiver uma reserva Está com o seu nome Se você não tiver Você pode pegar lá Um espaço e pagar amanhã O problema é o seguinte Não tem a menor condição Do carro entrar ali Naquele neve ali O carro vai atolar ali Os caras não limpa Onde Ai, cara Só para atualizar vocês Eu vou ter que Caçar um hotel Tipo assim O problema é que aqui É mais caro Se for 500 dólares No hotel Eu vou ter que caçar Vou ter que pagar Olha, não tem a menor condição Do carro entrar aqui Está com muita, né Aqui o carro vai Derrapar, acipar Ó Vai dar a volta E sair dessa parte Aqui que está contando Opa Estão vindo, hein Sorte que assim Bem ou mal Eu sei mais ou menos Como é que funciona a neve Está ligado Se é alguém que está aqui Por exemplo Que nunca dirigiu na neve Está aqui Na mesma situação que é Mas não sabe como que é Aí é mais perigoso ainda Ai Não sei o que fazer Olha o recadinho que está ali Dizendo assim Toma cuidado Perigo Perigo Danger Não se aproxime Dos animais silvestres Tem animais silvestres Ai, eu estou com medo Oi Está ouvindo um barulho de lobo Tem lobo aqui também Tá ligado Ai, gente Vou mostrar para vocês O perigo É dirigir na neve Nunca pise no freio Com tudo Na verdade Não precisa nem Ó, nem vou pisar no freio Com tudo Vou só pisar no freio Olha isso Você viu isso aí Eu não pisei no freio Com tudo Se eu tivesse pisado No freio com tudo Vocês iam perceber Claramente Porque corre o risco Até do carro virar Entendeu Do carro Tipo Você entendeu Virar Eu só pisei no freio Para ele parar normal Como eu pisaria normal Aqui no stop Eu vou parando daqui Bem Devagarinho Bem devagarinho Porque aqui é um perigo Quando é stop Assim, tá ligado Gente Eu já estou tipo assim Opa Tem que tomar cuidado aqui Eu já estou rodando Aqui um tempão E nada de eu resolver Eu estou em uma área Residencial, cara Eu acho que Tem uma galera Que mora aqui Dentro do Grand Canyon De verdade Esse preço? Porque eu estava chequeando E eu vi como 300 dólares É bastante caro Eu não sei As rates Podem ser um pouco Cheaper aqui Então é um cheque Para o Yavapai Lodge Right there O que? Right there Yep, e o front desk Is right there Where you see The glass Right there Uh, you can see What their rates are I know they're Way lower than 3 Way lower Um, I can't Remember the exact rate If they're in the 80s Or 100 Or whatever Oh, okay I'm not 100% sure But, yeah They just don't allow Overnight car camping Unless you actually Have like a campsite Or something like that Okay Yeah, but if you Were planning on Doing a hotel There's one there There's a few On the other side Of the park They could always Let you know Their rates Possibly Um, and I always Tell people If they do In a car camp And they don't Have a site Um, Tuzion Right outside Of the park You know It's just The rangers Aren't going Outside there Checking for car Of course Typically They always Stay inside The park Just So I got it I got it Alright I'm gonna check that Yeah, yeah Gente, vamo lá Eu cheguei aqui Era umas 6 e 20 No Grand Canyon Eu tô dentro Do complexo Do Grand Canyon Agora são 8 e 40 8 e 40 São mais de duas horas Que eu tô aqui Rodando E não sei o que Eu tinha planejado Bem por cima Fazer o que? Ah, de repente Eu acampo lá Vi vídeo na internet Galera Não, dá pra acampar Você dorme dentro do carro Você paga pelo esporte Pelo espaço lá do carro E você dorme dentro do carro Como eu já vou voltar amanhã Eu falei Mano, beleza De boa Dormo no carro ali Deixa o carro ligadinho Pum Vamos testar Minha juventude Eu vou fazer isso Se for o caso Né, enfim E aí acabou que Mano, 250 dólares Bem, eu não Desculpa Desculpa Mas eu não vou pagar 250 dólares Pra dormir Tipo assim 4, 5 horas Porque eu quero ver o nascer do sol Então eu vou sair de casa Tipo daqui Umas 4 horas da manhã 4 e pouquinho da manhã Agora são 9 horas Mano, não vou Não vou Mas nem a pala Nem ferrando Nem ferrando Aí beleza Fui num lugar Fui no hotel Aqui tem Tem uns mini hotelzinhos Assim Espalhado No 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 Grand Canyon E aí eu Achei esse aqui Com muito custo Depois de ter falado Com o funcionário Depois de ter ido ali Ter ido lá Feito tal coisa Aí achei esse aqui Eu paguei acho que 105 dólares Tem que pagar 55 de Pagar não É depósito, né Eles cobrem seu cartão E depois te devolvem E aí É isso Tem um quarto agora Pra dormir Pelo menos Vou dormir bem Tá ok 150 dólares 100 dólares no caso, né Tá legal Aqui, ó Aqui o quarto Ó Vou mostrar aqui Como é que é Tá cheio de neve ali, tá Ó E bem ali Tem a parte Onde passa os ônibus Já pra te levar Pros mirantes Aqui do Grand Canyon Aquele Grand Canyon Que vocês conhecem Que vocês já viram É aqui Que doido, né Eu não sabia Que dava pra se hospedar Dentro do Grand Canyon Em si É meio Antiguinha assim Mas tá De boa Ó Já larguei Minhas coisas ali Tem aqui Duas camas Embora Eu esteja sozinho Geralmente os quartos São com Duas camas mesmo A luz aqui Será que liga a luz aqui? Pessoal solta Fui mexendo O negócio Ele achando Que era a luz Aí solta Eu acho Que esse lugar aqui É muito legal Se você vier com amigos Se você vier com tempo Com paciência Pra desfrutar Disso aqui tudo Você pega Uma cabaninha Dessa aqui Um quarto Desse aqui Que tá bem No Grand Canyon Tem trilha Pra fazer aqui Mano É muito grande Isso aqui Muito Eu peguei o mapa Ali Tava vendo É muito grande Tem localização Aqui Por exemplo Se eu quiser ir Numa parte Pra observar De um jeito E numa outra Pra observar De um outro jeito Que dá um outro Ponto de vista Que tem uma trilha XYZ Pra fazer Às vezes Você vai percorrer De carro Dentro aqui Do Grand Canyon 40 minutos De carro Então assim É muito grande Então você tem que Vem com tempo Com paciência Pra desfrutar Eu acho legal Mas é isso Eu vou Curtir o máximo Que eu puder Dentro de um dia Manhã de manhã A gente se vê Vem com tempo Vamos lá gente, olha aí, olha isso aqui, deixa eu colocar minha touca aqui, peraí, bora, 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 o problema é o seguinte, esse meu tênis aqui, ele é tipo, estou tentando pisar onde já pisaram, sabe, esquece, esquece, esquece já, já molhou, já coisou tudo ele. Ele é, sabe quando ele é meio que de pano, os tênis aqui da Diddy, sabe, do lado dele ali, pô, mas é um absurdo os caras não terem limpado aqui ainda, véi, tudo bem que nevou gente, mas tem funcionário pra isso, o cara tá limpando ali agora, tipo, quase 11 horas da manhã, ó, enfim, ó, o meu carro como é que tá ali, o carro tá coberto com neve, vou mostrar pra vocês, ali ó, putz, véi, o carro não passa nem aqui, ó, certeza, ó como é que tá, não tá muito, mas tem um bocado, oh my gosh, ok, gente, vamos, 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 vamos indo lá comigo. Eu vou rir pra não chorar, cara, não lembro o que a gente quer, exatamente o meu hotel, o meu, tipo assim, a, o front desk, que é tipo a parte de, ah, deve ser aqui, deixa eu ver, é aqui, eu acho que é aqui, é que ontem tava noite, sabe, eu não lembro o que que eu fiz, que tem umas, é isso aqui, ó, a entrada do hotel, sabe, é isso mesmo, ó lá, o carinha limpando ali, ó, mas tipo assim, 11 horas da manhã, a galera já pisou na, na neve, como é essa, cara, não sei como é que eu vou fazer, é verdade, tipo assim, eu vim me aventurar, e essa aventura tá grande demais, eu tô sem roupa apropriada pro frio, meu pé, tipo assim, eu tô com, com um tênis que é, tipo assim, não é próprio pra neve, que a neve derrete, ela vira água, vamos, vamos, vamos entrar aqui, no hotel, vamos, vamos, olha que legal, gente, vem aqui na entradinha do hotel, tem um negócio de services, service of worship, que é o culto, né, de adoração, que legal, vem aqui da igreja Batista, worship service, Sunday, 9 a.m., Aí tem essa Community Church, que é provavelmente outra igreja. Aí tem essa Church of Jesus Christ of Later Day Saints. E tem essa El Cristo Rei Catolic Chapel. Legal, cara. Muito legal. Que massa. Parece que os cultos são aos domingos. Todas elas são cultos aos domingos. E tá aqui a location de onde quer, aqui no parque. No Grand Canyon. É o que eu falo, gente. Tudo isso aqui tá dentro do Grand Canyon. Deixa eu passar aqui rapidinho. Tá caindo. Essa neve que tá caindo. Nossa. Me cegou. Essa neve que tá caindo assim. É, não é neve de verdade. Porque eu ia falar assim, eu acho que é o vento batendo nas coisas. E trazendo, sabe? Mas não é não. É a neve da neve. É a neve da neve. Tem que entrar ali. Pra ligar o carro. Primeira coisa que você faz quando você vai limpar é ligar o carro. Tem uma montanha de neve que tem aqui. E aí eles me... Eu perguntei. Fui lá no... For o desce pra perguntar se tinha alguma coisa pra limpar o carro. Ela me deu isso aqui, ó. O que que eu faço com isso aqui? Vai ser o brinde que eu vou levar do Grand Canyon. Lembrar desse sufoco que eu passei. Cara, isso aqui é pra você tirar quando tá o gelo grudado no vidro. Não é pra você limpar em cima do carro. Mas podia ter alguém do lado aqui que tivesse alguma coisa que pudesse me ajudar, né? Me emprestar. Vou mostrar pra vocês o desafio que vai ser. Quem acha que eu tô sozinho nessa viagem se enganou. Gente, sério, eu não sei como é que eu vou fazer, velho. De verdade, eu tô... Tô bem chateado. Não sei como é que vai ser. Minha mão tá doendo muito, velho. Muito. Tipo assim, a neve... Eu tô... Mano, eu tô... É como você botar a sua mão no negócio de gelo ali por 4, 5 minutos, velho. Você queima a sua mão. Literalmente. Segura um cubo de gelo, aperta ele assim pra você ver. O cubo de gelo não é um terço do que é você tá com a sua mão coberta de neve. Não é nem pelo frio. O frio, tipo assim, ok, entendeu? O problema é que a mão, velho, não dá. Eu acho que eu fui ver ali pra uma touca, tá tipo assim, 17 dólares. Mas tipo assim, eu já tô aqui, mano. Eu não aceito ir embora do Grand Canyon sem antes... Tá ligado? Eu espero muito, de coração, que as estradas sejam limpas. Porque se não passaram limpando aqui... Eu vou ficar preso aqui, velho. O problema disso tudo, talvez você esteja falando assim... Ah, Lucão, de boa. Amanhã você vai. O problema não é pagar uma diária a mais de hotel. O problema é que eu tenho um voo amanhã. Amanhã é em Los Angeles. Então eu tenho que voltar hoje pra Los Angeles. São sete horas e meia daqui pra Los Angeles. E aí... Eu não sei como é que vai ser, velho. Tanto que eu não vou enrolar muito. Agora são nove e meia. Eu acabei não tomando café da manhã lá. Eu tenho uns cookies aqui. E... E tem um shakezinho de proteína. Ótima combinação. Eu comei isso aqui mesmo. Não tô com muita fome também. Só pra dar uma forradinha no estômago. Depois eu como quando eu sair, entendeu? Ou como em algum lugar que tem restaurante aqui dentro também e tal. Eu não ia pagar 15, 20 dólares pra comer um ovo. Que tá lá, tipo assim, já tá tudo pronto. Os omeletes, esse negócio lá, tipo assim, sabe? Desde 7, 6 horas da manhã que a hora começou o café. Então não quero. Estresse com muita fome, muita fome. Talvez eu encararia. Enfim. E aí essa é a minha preocupação, cara. Tô muito preocupado. Mas é isso. Recuperando aqui a mão. Depois já, tipo assim... Ela começa a doer que você quase não consegue fazer assim com a mão, tá ligado? Pra pegar o cartão assim na carteira, já não tava sentindo o meu dedo. Você não sente o toquezinho, assim. Já tem uns 4, 5 minutinhos que eu tô aqui dentro. Tá bem quentinho. Deixei o aquecedor aqui bem quente. Mesmo pra quando eu precisasse, assim, viesse aqui pra ficar na toca. Gente, vamos lá. Talvez você deve estar olhando e falando assim... Nossa, Lucão, você tá nesse apuro e tá gravando? Eu vou gravar pra me lembrar desse apuro. E eu prometi pra mim mesmo que eu não iria ficar, assim, fora do sério e tal. Putz, o problema é o seguinte. Se eu limpar isso aqui, onde que eu vou colocar essa neve? Porque eu peguei uma pá emprestada, ó. Com um funcionário aqui, eles não vão limpar atrás do carro aqui, você acredita? Tipo assim, eu tenho que limpar by myself. Eu tenho que limpar. O problema é que se eu tirar essa neve daqui, eu vou colocar ela onde? Eu não sei. Eu não sei onde eu vou colocar ela. Vou colocar atrás de outro carro? Não posso fazer isso. Eu preciso só fazer um espaço aqui pro carro passar, sabe? Mas eu não vou conseguir sair daqui hoje, eu já entendi. Eu vou ter que cancelar meu voo, eu vou ter que remanejar tudo. Tudo, 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 tudo. Então, 40 west é fechado agora, entre Williams e Kingman. Então, essas são fechadas. Então, nós estamos aqui. Então, se você iria para o Williams no 64, mas aqui, eu acho que você vai tomar 40 west, certo? Na verdade, eu não sei onde eu sou, eu sou de Boston. Sim, eu também. Tudo bem? Sim. Então, provavelmente eu não posso ir hoje. Não agora, porra. Só pergunte, esse website é AD511. Deixa eu só... Sim. Sim, eu moro em Salem, Massachusetts. Oh, eu sei. Eu trabalho no Trader Joe's em Peabody. Oh, Peabody? Sim. Eu moro em Everett. Oh, muito bom. Tudo bem, mas eu realmente aprecio isso. Vamos comigo, minha gente. Estamos aqui, ó. Indo bem devagarzinho. Esse meu ripador está fazendo um barulho que, assim, é extremamente estressante. Oh, se liga. Está vendo? Ele está fazendo esse barulho, cara. Enfim, paciência. Estamos indo devagarzinho. Estou tentando achar um lugar para estacionar. Porque logo ali na frente, ali, ó, tipo assim, estava dando dois minutos de carro do estacionamento que eu estava lá do hotel até essa parte para ver uma parte do canyon aqui. Então, eu vou parar ali mais perto. Tem uns ônibus que você vai pegando para não precisar ficar movendo. Gente, acreditem em mim. Cheguei aqui numa parte que, tecnicamente, é para ser um mirante. É uma parte do Grand Canyon. Aqui está o Grand Canyon. Está aqui. Você só não consegue ver. Mas está aqui. E está cheio de nepo. Pois eu vou chegar naquela ponta ali, ó. Onde a mocinha está lá. Eu tinha que... Mano, eu estou fazendo uma loucura aqui, cara. Ai, meu Deus, velho. A gente aqui está com uma bota. Estou aqui nesse mirante agora, ó. Do canyon. Grand Canyon. Você pode ver ele de várias formas. De vários ângulos. Você vai circulando no parque e tal. E aí você vai vendo. Esse aqui é esse Colorful Testimone. Sei lá. E essa é a visão. Do Grand Canyon. Mano, eu estou rindo de nervoso, velho. Eu estava conversando com as meninas que passaram aqui agora. E elas falaram... Eu perguntei se todas as áreas estão assim, tá? Elas falaram que sim. Está tudo assim, ó. Amazing view. Oh, meu Deus. Cara, eu estou chateado, velho. Vou falar para vocês. Estou muito chateado. É desse jeito, né? Não, né? É uma amazing view, certo? Sim. Muito. Ai. A meninazinha ali estava branca, branca, branca. Ela chegava e estava vermelha. Caraca, velho. Não vai dar para ver, não. Até porque até não consigo nem chegar mais perto aqui da ponta. Está tudo assim. Hoje eu não vou ver o Grand Canyon. Nossa, cara, que triste. Olha que legal, gente. Isso aqui é uma parte histórica, mas que, cara, eu viro para vocês. Esse vídeo vai ser de perrengue só. Esse aqui é um dos hotéis mais caros que tem aqui no Coisa. Isso porque ele fica bem de frente para o Canyon. Tem hotel que está, tipo assim, dois minutos daqui, cara, andando. Que é metade do preço. E aí eu não vou, mano, eu não estou parando para ler, para ver os bagulhos. Como vocês sabem, estou sem luva, sem nada. O pessoal até encontrei uma galerinha ali. E eles falaram assim, nossa, não está com frio, não sei o quê. Aí eu falei, não, então, é que eu não estava planejando, né? Olha lá, está fechado, ó. O museu, está vendo? Escreve lá, ó. Closet. Fechado. E o carro está ali, eu deixei o carro ligado, inclusive, para ele ficar bem aquecido. Porque é a hora que eu estou com a boca dormente. Porque é a hora que eu voltar aqui, agora, no caso, eu já pego ele quentinho. Eu ainda vou arriscar, eu não estou aguentando mais, mas eu vou arriscar. Vem para cá. Nem sei mais o que eu estou gravando para fazer stories depois. Aqui, ó. Era, tecnicamente, era isso aqui para a gente ver, né? Cara, mas eu sou muito burro. Porque eu sabia que estava, que ia ter, nem pensar de neve. Estava, tem uns alertas, né? Consegue ver, mas assim, não, tipo assim, não imaginei. Não associei uma coisa à outra, entendeu? Falei, beleza. Pode cair neve, deixa atorar. Pode vir a neve. Mas eu não imaginava que ia... Ah, está limpando um trechinho ali, ó. Está limpando, eu digo assim, está diminuindo. Vamos para lá. Bota a mão no cair. Seguimos aqui andando na neve com um sapato de pano. Por isso que eu deixei meu carro ligado. Ah, olha aqui, ó. Estamos vendo o Grand Canyon, filho. Estamos vendo, ó. Estamos vendo. Fé no pai que o Grand Canyon sai. Estou com essa respiração meio assim, gente, mas aqui está frio, sabe? Ufa. Jesus Cristo. Ah, eu estava aqui, agora há pouco. Era aqui que eu estava. Nossa, o pé está congelando. Ah. Ainda bem que eu deixei o carro ligado, porque a hora que eu entrar naquele carro ali, eu preciso que ele esteja aquecido. Eu tenho que voltar para ele right now, agora. Olha lá. É o máximo que eu vou conseguir mostrar daqui para vocês. É, galera. É o seguinte, ó. Não tem mais o que fazer mesmo. Eu tentei andar em volta aqui, tentei achar alguma coisa. Conversei com algumas pessoas. Todas elas falaram que, realmente, todas as áreas que tem para você ver o Grand Canyon, está tudo assim. Não está dando para ver nada. Então, hoje vai ser um dia perdido e eu preciso ir embora. Então, eu não sei se eu vou conseguir realmente sair daqui. Tem algumas rodovias fechadas. Eu vou passar por Las Vegas. O Grand Canyon ficou no Arizona, né? Eu vou passar por Las Vegas e aí chegar em Los Angeles. E amanhã cedo eu tenho um voo já para outro estado. Vocês vão ver onde é que eu vou. Seguimos assim, ó. Mano, e o pior é que eu fui no cinema esses dias assistir o filme da... Megan. Aí, para quem assistiu, viu lá, né? Do acidentezinho que acontece lá no Tempestade. Vocês vão sair no Tempestade, os caramba. Que legal, tem um trenzinho aqui, ó. O Grand Canyon, que vai para algum lugar. Que eu não vou descobrir. Mano, eu estou sem acreditar até agora que eu vim para cá e não vou conseguir ver os berguinais. Gente, olha essa parte aqui bonitinha, mano. Parei aqui bem no meio da rua. Não tem carro atrás de mim, não. Vamos lá, ó. Ah, que legal. É na parte dos seguranças do Ranger Operation. Gente, essa parte do Grand Canyon é tão grande. É tão grande que eu ainda estou... Tipo assim, o mapa está me dando assim, ah, vai duas milhas e vira a direita. Aí agora que deu vai quatro milhas e depois você vira a direita. E sendo que eu ainda nem saí do parque ainda. Ainda estou no complexo desse lugar, sabe? E olha como é que estão as estradas. Olha o caminhãozinho vindo ali da ambulância. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Que é assim que tem que dirigir, cara. É assim, eu preciso ter paciência só para eu sair dessa parte. Por isso que eu estou indo logo, entendeu? Porque se eu enrolar muito para sair, pode ser que mais tarde eu ficasse preso. Ou pode ser que mais tarde eu ficasse melhor. Não ia ter como saber. Olha um lobo lá na frente, velho. Olha lá na frente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Está dando para ver, olha. Ele é um lobo. O cara parou ali também, ele viu. Ele viu também. Olha isso, velho. Tem que ter que tomar cuidado, mano. Porque se ele cruza na minha frente... Quer ver, olha. Cadê? Cadê ele? Ali, olha. Caraca, mano. Um lobo, velho. Olha lá, ó. Parece até que nunca vi um lobo, né? Ah, mano. É que de tanta coisa que me aconteceu aqui... Pelo menos isso de bom. Cadê o lobinho? Está lá na frente, está vendo? Ali, olha. Aí, ó. Peguei ele. Você só vai controlando o carro e deixa o carro deslizar. Aí você dá uma aceleradinha, obviamente. Uma vez ou outra. Mas, tipo assim, você tem que evitar ficar pisando no freio, entendeu? Tem que evitar. Eu estou curtindo a paisagem. Tipo assim... É o que eu falei. Embora a neve não seja muita novidade para mim... Não dá para dizer que não é bonito, tá ligado? Não pode dizer que eu não gosto. Então eu estou tentando ir bem de boa. Estou vendo se eu encontro alguns bichinhos no caminho. Porque aqui tem muito bicho, animal silvestre. É isso. Vamos que vamos, gente. Estou com vocês aqui comigo. Comenta aí embaixo se vocês estão gostando de acompanhar essa loucura. Um dia eu vou olhar esse vídeo aqui. Esse vídeo, embora eu esteja gravando para postar no YouTube, ele vai ficar como minha recordação, velho. Do dia que eu fiz essa loucura. Olha o que aconteceu. Ó. Caiu no penhascozinho ali. Putz. Ah, não. Está vendo resgate lá atrás, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Lá atrás, ó. Está vendo? Bom, então eu vou seguir em frente. Ah, o cara também está em um lugar que tem um hotelzinho aqui. Mas eu também não tinha muito o que fazer, né? Gente, eu parei o carro aqui agora. Porque eu falei assim, a única foto que eu vou ter do Grand Canyon é essa aqui, ó. Estava indo para lá já. Já estou, tipo... Quer dizer, sair já aqui. Só que ainda é meio que parte do complexo do Grand Canyon. Aqui, ó. Grand Canyon Airport. Ali tem uma parte do... Quer ver? Nossa, está frio, mano. Está tão quentinho no carro. Nossa, não sei porque eu estou com uma dor nas costas até. Cadê? Eu acabei de ver um helicóptero ali. Ah, tá. Ele falou que estou louco. Ali, ó. Está vendo ali? Um helicóptero ali. E eu vou tirar uma foto aqui com o Grand Canyon. Eu estou rindo muito, mano. Eu estou rindo para não chorar, cara. Tá bom. Essa é a vida. Mano, eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida. De levar um BO, assim, com tanta leveza. Eu quero viver isso, cara. É muito bom ser assim aqui. Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil. Vou fazer um negócio aqui, ó. Funcionou não, hein? Tá bom. É para dar uma soltadinha no coisa. Mas, cara, eu quero levar a vida com essa leveza. Tipo assim, ah, está de boa. Eu dirigi oito horas quase para vir aqui. Gastei dinheiro em Las Vegas, com hotel. Gastei dinheiro com hotel aqui. E não foi pouco. E tudo isso para ver o Grand Canyon. E não vim. Mas está beleza. Eu estou de verdade. Eu estou, tipo assim, lá, mano. De boa. Porque eu geralmente sou estressado. Eu já ia ficar puto. Eu já nem teria gravado mais o vídeo. Eu teria deixado quieto. Aí, pessoal. Primeira parada. Vamos assistir aqui. R$ 3,99. Achei que está um preço ok. Assim, né? Não está barato, mas está R$ 3,99. O galão, tá? Eu sempre tenho que falar isso, porque tem gente que não sabe. O galão de gasolina. O galão de gasolina, ele tem quase 4 litros. São 3,8 litros. Aqui a bacia, você não está caindo uns foquinhos de neve. Deixa eu mostrar para vocês. Parei aqui. O primeiro poço que eu achei aqui, saindo do Grand Canyon. Pode ver que parece que está querendo sair um sol. Percebe que está uma claridade diferente? Olha o carro da neve. Vou limpar ali a parte de trás da neve. Tirar esse excesso aqui o máximo possível. E agora... Opa! Foi. Vamos ver quanto que foi. R$ 30. R$ 30. R$ 7,6 galões. Está barato. Um detalhe para vocês. Isso aqui, eu vim de Las Vegas para cá. E já rodei, tipo assim, já rodei o quê? Mais umas 40 milhas, mais ou menos, para chegar até aqui. O primeiro poço que eu vi. Então, o carro, esse carro elétrico aqui, mano, ele é muito econômico. E ele cabe pouquinho. Ele para encher, ele é 10 galões. Eu acho que não chega a 10 galões. Olha, vamos ver o que a gente acha. Aqui, porque acabou que lá no Grand Canyon nem fui muito nas lojinhas lá. Não fiz quase nada. Já achou alguma coisa para comer também, né? Estou com fome. Ah, você tem que só tem um... Vocês sabem que essas áreas do Grand Canyon, quem cuida é, tipo assim... Tem os índios que... Tem toda uma história, tem todo um... E se eu for contar agora, eu vou falar merda. Maybe, entendeu? Aí eu não quero... Tipo assim, falar... Que susto... Pô, essas toucas aqui eu achei animal. É as toucas... Nossa, mas é muito caro, velho. É as toucas dos bichinhos que tem aqui. Ai, efeito... É tipo um artesanato. Acho que é assim que fala, né? Oh, e bom, mano. De qualidade. Ó... O que é que esse aqui é urso? Esse aqui tem a águia. Esse aqui está muito legal, cara. Tem um cabeção também. Nem sei se ia servir de mim. Que bacana, velho. Olha essa aqui, cara. Que legal. Gente, isso aqui não é de verdade não, né? Pelo amor de Deus. Acho que não. Porque aqui tem muito desses bichinhos assim, sabe? Que massa. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Ó, tem uns estilings, link shot. Tem uns... Uns cacarequinhos aqui. Na verdade tem de tudo. É uma lojinha que tem de tudo. Além de ter essas lembrancinhas assim, ó. Vem. Ah, eu sei que bicho que é ele. Quer dizer, não sei. Mas eu já vi. Ele parece um touro grandão. Acho que ele é maior que o touro. R$21,99. Carinho, né? Nossa, eu achei caro. Ó, os cactos. O cacto. R$15,00. Que legal, cara. Ó, esse aqui é uma ave que tem aqui. Gente, parece um dinossauro. R$16,99. Vamos ver. É, aqui o resto é... Tem chaveiros. Uhul. Uhul. Sei lá que tem fita. Ímãs de geladeira. Broche. É broche? Eu sei lá. Que legal. Eu acho que vou começar a comprar ímã de geladeira. É porque todos os lugares que eu tô vindo, eu vou voltar. Entendeu? Tipo, plaquinha de carro com nome. O problema disso aqui é que você faz o que com isso aqui? Entendeu? Faz o que? Você pendura no lugar? Vamos ver se eu acho o meu nome aqui. Aqui, ó. Com L. Lucas, aqui na minha cara. Tá bom, tipo assim, aqueles. Deixa eu ver se eu acho, mas não vou comprar não. Só queria saber mesmo. Achei umas canecas aqui, ó. Maneirinha até, ó. Tem até aquela colherzinha assim, ó. Do Arizona. E aqui, na verdade, é tipo assim, tá pertinho do Grand Canyon. Mas já não é o Grand Canyon mais, né? Mas eles até vendem, ó. Coisa assim, ó. Grand Canyon. Eu gosto de caneca. De dólares. Ó, eu já vi essa segunda vez que eu tô vindo pro Grand Canyon. Embora eu não tenha visto nada, né? É, nessa segunda vez. Mas a última vez que eu for vir pra cá, pelo menos assim, ó. Porque aí também não tem por que eu ficar vindo aqui 500 vezes. Eu vou conhecer outros lugares, né? Então, a próxima vez que eu for vir pra cá, eu vou vir fazer uma viagem mais assim, sabe? Ó, o mapinha do Grand Canyon aqui, ó. Com os bichos que você mais encontra nos lugares, tá vendo? A gente tá aqui perto, de Southampton. Que eu acabei de passar no negócio de isso aqui. Ó. Parece até o mapinha do Fire Cry, pra quem jogou o Fire Cry. Aí tem cinzeira aqui. Tem uns negócios que eu acho que é pra tomar... Cachaça, sei lá. Bebido alcoólico. Ó. Ó, tá falando aqui. Aqui os bandidos aqui, ó. Os negros da roubar, vai se lascar. Ó, tem mais chaveiros aqui. E por aí vai. Ah, tem um chaveirinho pequenininho, ó. Um chaveirinho pequenininho. Porquinho. Ah, o porquinho gostei. Então, aí tá falando, né? 21 dólares. Aí a última vez que eu for vir pra cá, pra esses lados, que eu vou fazer uma viagem decente, com bastante tempo, conhecer tudo. Aí sim, aí eu vou conhecer o negócio top. Top, aquelas bolinhas assim também. Aí eu vou conhecer top. Aí sim eu vou pegar e... Negócio de índio. E comprar as lembrancinhas, alguma coisa assim, entendeu? Que legal, gente. Tem vários bichinhos empalhados. É empalhado, né? Que falam as carcaças. Esse aqui é um... O que é? Um peru? Águia não é. Esse aqui nem é pau. Agora, ali é o bicho que eu falei pra vocês. Que eu tinha visto que é maior que um touro. Daqui a pouco eu vi um touro também tão de pertinho. Mas esse bicho aqui, uma vez eu vi. A primeira vez que eu vim pro Rankine. E cara, eu me assustei, velho. Eu me assustei porque ele é muito grande. Esse aqui é só a cabeça dele, ó. Não sei se vocês conseguem ter uma noção. Cadê? Tá dando. Mas é um bicho muito grande, velho. Muito grande. Aí ele tava tipo assim, paradinho assim. Beirinha daí saiu que não é um susto, velho. Um susto tão grande. E aqui vende algumas roupas, acho que tradicionais. Vê galera, né? Vê de banheiro de mulher. Tá vendo? Roupa, bota. Que legal. É, galera. Só pra vocês terem uma noção. Ó, eu tô aqui. Eu saí daqui, ó. Do Rankine National Park. Que tava aqui dentro de todo esse complexo aqui onde eu tava. Tá vendo? E agora tem uma longa estrada pra percorrer. Até Los Angeles, ó. São 6 horas e 47 minutos de onde eu tô. Então, só bora. Ó, eu achei que tava já numa zona, numa área aqui, tipo, livre de neve. Mas não tô, não. Mas eu tô indo, tipo assim, 20 milhas a menos do permitido aqui. Foi uma questão, né? De segurança. Embora aqui eles tacaram sal, tá vendo? Quando limpa e taca sal, fica assim, ó. Fica bonitinho. Fica bonitinho. Aí a neve pra sujar o chão aqui mesmo, tem que cair muita... Olha isso aqui, ó. Vai ser um caminhão de guincho pra guinchar o outro caminhão aqui, ó. Nossa, gente, que perigo. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Tem que ter muito cuidado, gente. O problema... Sabe o que eu fico louco da vida? Porque tem uns caras que não têm cuidado, mano. Não têm cuidado. Teve um trechinho da estrada que só cabia um carro, assim, sabe? Um que vai e um que vem. E aí tinha um... Não chegava a ser um caminhãozão, mas era uma... Uma caminhonete, tá ligado? Um pouco maior que uma caminhonete, assim. Um pouco maior que uma F-150. E o cara tava, tipo assim, sabe? Jogando faroá. Tô querendo que eu fosse mais rápido. Entendeu? Tipo assim, mano, tudo bem. Todo mundo tá com pressa, mas... É perigoso, mano. Tem que tomar cuidado. A gente tem curiosidade em ver como é que funciona. O caminhão que limpa. Ó. Ele vai jogando a neve tudo lá pra... Pra baixo, tá vendo? Aí passa um desse lado, um desse outro lado. Ó. Deixa eu passar bem do ladinho dele. Desse jeito aí, ó. Vira. Se liga, ó. Ó o que que aconteceu aqui, ó. Vai congelando, ó. Olha isso. Ele congelou, pior que ele congelou os sensores tudinho. Tá ligado? Do carro. Aqui, ó. Tentando limpar pelo menos. Aqui, ó. Jesus amado. Farol. Acho que tá... Acho que é só isso aí aqui. Que loucura, véi. Véi, e quando eu acho que vai melhorar... Na verdade, piora. Cara, tô indo bem devagarzinho. Nem que eu chegue amanhã lá. Não tem problema. Não tem problema, mas olha que aumentou, ó. Tem o caminhão já parando aqui, ó. Aqui aumentou brutalmente. E aqui eu tenho que cuidar pra o quê? Não ir muito rápido, mas eu não posso ir muito devagar. E aí eu tenho que tomar uma certa distância daquele carro ali também, porque se ele frear com tudo, se acontecer alguma coisa, entendeu? Nossa, mano, eu tô com medo de bloquear as estradas. Tá ficando muito grossa a neve aqui, cara. Piscaleiro tá ligado? Cadê? Piscaleiro tá ligado. E tem que ir de roinha, véi. Sem pressa. Seguinte, galera. O mundo tá caindo aqui, ó. Ô, tem uns negócios... Tem uns bichinhos ali, ó, nas montanhas, tá vendo? Peraí que eu vou dar um zoom decente. Eu parei aqui no samba e tive que parar, véi. Eu tô já, sei lá, duas horas rodando. Eu não tomei café ainda. Tô morrendo de fome. Aí eu falei, ó, um samba e um lanchinho de frango ali. Gostoso. Então, aproveitei que tá bem aqui na... Bem na highway, assim, bem na avenida mesmo. E... Bora comer um lanchinho. Ó, posto de gasolina aqui. Tá R$3,59. Tá ok, o preço tá legal. Lá em Massachusetts, tipo assim, é R$3,39. Pelo menos era, né? Há um mês e meio atrás. Ó, aqui, ó. Já peguei meu lanchão. Peguei aqui no subway mesmo. De tuna. É o melhor que tem. Eles... Peguei um grande. E aí eles... Eles me dividiram. Falei, nossa, maravilha. Porque eu como normalmente metade. Mas depois como outra metade, né? E uma coca aqui de quase 500ml. Deu... Isso tudo aqui. Acho que o pão deu R$10. E esse aqui deu R$1,99. Eu comprei no mercadinho aqui do lado. Faz divisa aqui, tipo um... Depois eu mostro pra vocês. E, enquanto isso, lá fora, ó. Tá caindo neve. Então eu vou comer rapidão e vou vazar. Gente, ó que legal. Achei um mapa aqui no... Bem na frente do banheiro. E tem um mapa dos Estados Unidos. Se liga. Aqui é Massachusetts. É pequenininho. Tá vendo? Massachusetts. New Hampshire. Rhode Island. Connecticut. Nova York. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Aí, beleza. Vermont. Aí, você pega aqui, ó. Estados Unidos tá numa ponta. Mas a Massachusetts tá aqui, ó. Numa ponta. Aí você vê tudo isso aqui, cara. Tudo isso aqui, ó. Eu vim parar aqui, ó. Na Califórnia. E agora eu estou exatamente aqui, ó. Em Kingsman. Kingman. Em Arizona. Tá vendo aqui? Arizona. Tô voltando. Passei em Nevada. Tudo. Meu Deus do céu, velho. Que loucura, cara. Só, eu tava pensando aqui, né. Eu, tipo assim, por um segundo eu queria ficar o puto da vida. Estressado. Gastei dinheiro. Gastei tempo. E etc e tal. Deixa eu baixar esse ar que tá muito quente. E aí, eu falei assim, mano. Eu tô nos Estados Unidos. Tô vivendo um show da minha vida. Não tô comemorando o aniversário, não. E eu quis. O lugar que me deu na telha. Eu tô morando em um tempo em Los Angeles. E eu... Vim passar meu aniversário em Las Vegas. Vim com o Grand Canyon. Não saiu do meu caninho. Mas eu falei, cara, eu não tenho nenhum motivo pra reclamar, velho. Eu falei, beleza, não deu certo. Tá bom, eu volto depois. Entendeu? Não vou morrer por causa disso. Não vou morrer por causa disso. Não saiu perfeito? Não. Mas, cara, eu tô dirigindo no meio do deserto de Nevada, nesse exato momento. Passei pelo Arizona. Vocês viram aí a neve. Eu falei, cara, o meu sonho era conhecer a neve. Hoje eu entendo como ela funciona. A ponto de falar assim. Bom, beleza, aqui eu tenho que ir devagar. Ela não pode acelerar assim. Não pode pisar no freio assado. Não pode fazer assim. E hoje eu tenho que conhecer a neve de uma certa intimidade. Vamos dizer assim. Então eu falei, mano, eu não tenho motivos pra reclamar, cara. Não tenho. Não tenho. E aí eu tava pensando, né? Pensando isso. E tava levando ainda e tal. E eu falei, Deus, obrigado, obrigado, Deus. Porque a minha vida mudou completamente, sabe? Desde que eu saí do Brasil. Se eu for olhar o cara que eu era. Mas se você me conhecesse há quatro anos, meus amigos, as pessoas que, enfim, me conheceram no Brasil, vão precisar me conhecer de novo. Óbvio, a minha essência, ela permanece mesmo. Mas a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda a nossa visão sobre algumas coisas. Enfim, eu não sei se vocês conseguem perceber. Mas, tipo assim, enquanto eu tava pensando nisso tudo e tal, o tempo começou a abrir. Obviamente, eu tô cruzando. Eu saí da zona, realmente, que eu tava lá de neve e tal. Onde eu tava com o winter storm, né? A infestade de inverno, etc. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha visão agora. Pra você ver que coisa linda, coisa maravilhosa. Então, assim, se a gente... Óbvio, eu tô falando da minha realidade. Aí talvez você vai falar assim, né? Sempre tem aqueles, né? É fácil agradecer porque tem, né? Tá não sei o que, tá não sei o que lá. Cara, cada um tem a sua realidade. Talvez, se você for olhar, talvez você vai ver a sua filha, seus filhos saudáveis, lindos aí do seu lado. Ou seu esposo, seu esposo. Se tem um lar, se tem uma família. Se tem amigos, se tem um trabalho que pode não ser o trabalho de soluções, mas é o que tem de sustentado. Você tem saúde pra correr atrás daquilo que você quer. Então, assim, só você parar pra pensar bem que você vai falar assim... Foi o que eu fiz. Eu falei assim, mano, se eu estivesse no Brasil ainda, vivendo a vida que eu tava vivendo, passando com dificuldades. Eu não tenho onde pra reclamar. Mas se você, aonde você tá, se você olhar, você vai falar assim... Nossa, mas eu tenho muita coisa boa ao redor. E aí, de repente, aquela ira, aquela raiva de quando você planejar algo e não dá certo. Ou as coisas que, às vezes, vão dando errado na nossa vida. Vai ficando pequena diante num todo que nós temos. Vou mostrar a visão que eu tô tendo aqui agora. Que coisa linda, mano. Uau, que diferença. Mano, até desligar aqui o... O... Coisa que eu tava ligado até agora. Olha isso. Olha que coisa linda, velho. E aqui, ó. No meio do deserto, tá? Olha lá, ó. No meio do deserto. Coisa maravilhosa, velho. Obrigado, meu Deus. Ó. Galera, a gente tá quase chegando ao fim do vídeo. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa aventura aqui comigo. Espero que... Sei lá. Vocês iam se divertindo. Tenho recebido uma mensagem legal. Tenho passado um tempo bacana com o loucão. Beleza? Galera, é o seguinte, ó. Tô aqui no aeroporto já de Los Angeles. Tô carregando o meu celular. Cadê? Deixa eu ver. Tô carregando o meu celular aqui no MacBook 1. Tudo certo. Voltei em segurança, voltei em paz, embora toda aquela turbulência, vamos dizer assim, no caminho. Tenho uma história pra contar incrível. O dia que eu comemorei meu aniversário no Grand Canyon, em Las Vegas. Quem tá acompanhando toda a saga de vídeos que eu tô gravando aqui por Los Angeles. Muita coisa legal que eu mostrei, que eu ainda vou mostrar pra vocês. Então, obrigado por estarem aqui. Obrigado por estarem assistindo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Sugestões de coisas que vocês querem ver. Que eu vou mostrar muitos outros estados ainda pra vocês. Beleza? Ó, te dá um like até o próximo vídeo. É nóis. Fui.